Estão ouvindo aí o barulhinho? Chegou a hora! Vamos, parceiro. Estou me achando nervoso, parceiro. Está chamando. Alô? É quem fala? Boa noite. Boa noite. Quer falar com quem? Pablo. É ele? Pablo, boa noite. Aqui é Farid Germano. Tudo bem? Farid, tudo bem. E você? Tudo bem. Pablo, eu estou ao vivo na minha live. Primeiro, quero saber se você pode participar comigo por algum tempo aqui da live. Qual o Pablo que você quer falar, Farid? O Pablo Bueno. Não, ligou para o Pablo errado, amigão. Qual é o Pablo? Eu sou outro Pablo. Eu sou outro Pablo. Imagina que você quer falar com o empresário dos caras aí, do jogador, né? Isso. Não é eu, cara. É outro. Ah, tá bom. Tá bem. Então, tu nunca foi empresário? Pronto, vai comigo. Tá marcado errado aí. Eu te conheço de outra história aí. Mas vai legal aí, Farid. Vai legal que eu vou te escutar também, tá? Ah, me escuta, então. Me escuta. Tá bom, Pablo? Valeu, cara. Abraço. Falou. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Claro que era, né? A voz. Tentei, né? Vamos outra. Vamos ter um outro número. Não, não, mas é. Mas eu conheço a voz, cara. Hã? Conheceu outra história. É? Tu entendeu por que que é, né? Entendeu, né? Quer tentar de novo um outro número? Vamos. Quantos estão aí, passarinho? 1078. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. A gente liga. Aqui não tem problema. Tchau, 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 tchau Obrigado.